Bruno, hoje nós estamos na Vila Pierina, bairro do Cangaíba, zona leste de São Paulo. Estamos chegando aqui na rua João Paiva para falar com a Tamires. Eu não sei se vocês se lembram, há uns dias atrás nós mostramos a história dela com um construtor civil, com o Milton, da empresa Construvidros. Ela que havia contratado para fazer a primeira reforma do telhado, no primeiro momento trocou duas telhas. Choveu mais dentro do que fora, depois ela chamou novamente, a partir daí começou o drama. Vamos lembrar essa matéria. O pinga-pinga na casa da Tamires tirava o sossego de toda a família. Tinha bastante, bastante goteiras, né? O problema estava no telhado, as goteiras causavam vazamento em vários cômodos da casa. Aí, ela contratou um serviço de um pedreiro. Ele veio a primeira vez e falou que seria necessário trocar duas telhas. O serviço ficou em 200 reais, fora o material, é claro. Mas no dia em que a família ia viajar... Voltou a chover tudo dentro da minha casa. Tem goteiras que caem em cima de móveis, tem goteiras que tem uma que está em cima da cama da minha irmã. Então, quando chove, não dorme. Chamaram novamente, então, o pedreiro para ver o que tinha acontecido. E aí, veio a surpresa. Ele voltou e falou que seria necessário trocar todas as telhas lá de cima. O segundo orçamento ficou mais caro ainda, 2 mil reais, além do material. Ele chamou mais dois pedreiros para fazer o serviço junto com ele. E ficaram eles aí uma semana. Família? Não gostou do serviço não, viu? Diz que a pintura foi mal feita, o forro da cozinha estufou e o pinga-pinga não para. À noite começou a chover e começou a chover tudo dentro de casa de novo. Aí, minha mãe ligou para ele e falou para ele que estava pingando de novo. Dona Simone, eu vou aí amanhã. E ele não voltou mais. Depois de 20 dias, ele reapareceu. Substituiu algumas telhas, cortou esse cano alegando que poderia ser o entupimento na calha. Mas o problema não foi resolvido de novo. Aí, ó, batendo na parede da vizinha. E quando chove, a gente não sai de casa, porque ele jogou toda essa água aqui para o corredor. E a casa continua pingando. A Thaís não pode mais dormir no quarto dela por causa das goteiras. No dia de chuva, eu já preparo a sala para eu dormir. Eu coloco meu colchão na sala e durmo lá. O que está acontecendo, Divanildo? Você é um rapaz super atencioso, segundo ela. Quantas vezes eu vim aqui, dona Ana? Mas não adianta ser atencioso. Você fez um orçamento, você não deu nenhum orçamento por escrito. Elas pagaram para você o valor de R$2.300, não é isso? Eu acredito que sim. Eu acredito? Deixa eu ver a cópia dos cheques aqui. É isso mesmo? Você confirma? Confirma, é isso mesmo. Você sabe que você está cometendo crime contra o consumidor, não? Então é... Você sabe disso ou não? É... No primeiro momento, você disse que teria que trocar duas. Elas trocaram, te pagaram. Aí continuou com o vazamento. Você retornou, disse que tinha que trocar todas as telhas. Divanildo, se você não tiver capacitação técnica para resolver, você vai ter que chamar um profissional, um outro profissional, pagar para ele. Agora tem que ser resolvido. Amiris, o que você quer? Eu quero o conserto, né? Porque para a gente fica bem difícil dentro de casa quando chove. Quantos dias para você deixar em ordem? 15 dias úteis. Que 15 dias úteis você vai deixar perfeito? Perfeito. Fica bom assim? Fica. Fica bom assim? Ótimo. Relembraram da história? E nós já estamos aqui na rua João Paiva. E vamos até a residência da Tamires, para saber se foi resolvido o problema. Já venceu o prazo, a gente quer a solução do caso e o direito dela respeitado como consumidora. Me diga uma coisa, deu certo? Deu certo, graças a Deus. E a história da tua irmã correr para um lado e para o outro acabou? Acabou, agora acabou, se Deus quiser. Mas o Milton está aqui para falar com a gente também. Milton, vem cá falar com a gente. Tudo bem, Milton? Deu certo? Resolveu o problema? Deu certo, sim. Resolvi. Era só questão de vir aqui certinho e fazer, né? E agora deu certo? Agora deu certo. O que você fez aí? É, então a gente ficamos um dia e fiz a impermeabilização, troquei a telha, tirei a telha, tinha uma telha quebrada, que com certeza era o que estava acontecendo o vazamento da água e fizemos um serviço bom, tá? Agora pode chover à vontade? Pode chover, pode chover, aqui não vai entrar água não. O Bruno está aguardando lá para saber se ele carimba, se ele não carimba, se a missão está cumprida, se não está cumprida. Fala lá com o Bruno Peruca lá. Pode carimbar? Pode, com certeza. Bruno, carimba aí. Bruno, pode carimbar. Carimba aí, Bruno. Bruno, missão cumprida, mais um caso resolvido pela equipe do Xerife do Consumidor. Esse é o papel do jornalismo da Record TV. Se a missão está cumprida, Bruno, você pode carimbar diretamente aqui do bairro do Cangaíba para você do estúdio.